Mais grato a Ti O que fizeste em mim por amor Homem nenhum poderia fazer Mais grato a Ti Mais grato a Ti De coração ao Senhor Quero ser Celestidade vai eu Recebi Quero o Teu nome, ó Deus Engrandecer Tu confirmaste o meu coração Com a palavra da fé e da paz E enviaste ver a salvação Que a certeza da glória me traz Mais grato a Ti Mais grato a Ti De coração ao Senhor Quero ser Celestidade vai eu Recebi Quero o Teu nome, ó Deus Engrandecer Engrandecer Teu Filho sou Por Jesus Por Jesus, ó bom Deus Mais grato a Ti Mais grato a Ti De coração ao Senhor Quero ser Quero ser E se Guero ser A Ti Que A Ti O que é isso?